Bom, nosso tema de hoje é sobre o piso multicamadas. Um piso muito utilizado para áreas que requerem acepsia. Trata-se de um piso muito utilizado em áreas farmacêuticas, de cosméticos e alimentícias, mas que também pode ser usado em áreas residenciais e comerciais. Isso porque o revestimento Soledur QC é um piso resinado que proporciona conforto termoacústico. Ele é composto de quartzo colorido, o que permite uma ampla gama de personalização devido a diversidades de combinações de cores possíveis. Além da qualidade estética, trata-se de um produto com alta resistência, que não possui juntas e, portanto, não permite a proliferação de bactérias e fungos. Esse é o Soledur QC da Latikreps Solepoxi. Até mais!